oi galera como vai bem vindos no novo vídeo e primeiramente eu quero agradecer vocês para os comentários nos vídeos para as mensagens no facebook para os inscritos e para as dicas que vocês me dão agradeço muito e fico muito feliz que vocês gostaram dos vídeos que faço então hoje eu quero falar que é uma pergunta que vocês tinham feito também sobre a minha motivação para aprender português como é minha história para que eu aprendi o português bom eu tenho que começar mais ou menos cinco anos atrás eu fiquei numa página onde você pode fazer contatos internacionais e lá eu fiz uns amigos brasileiros e eu gostei da língua e achei interessante porque eu falei espanhol e eu peguei meu interesse do português então foi acho que mais ou menos no fim do 2011 e depois eu mais ou menos espontaneamente eu planejei um via uma viagem ao brasil para 2012 então eu fui para Belo Horizonte e os meus conhecimentos de português eram muito básicos então eu fui para Belo Horizonte para ter ideia para ir no interior onde não tem muitas pessoas que falam português e fazer um curso em português então eu comecei lá e tava legal eu gostei e eu gostei do som da língua e como apareceu daí eu peguei muita motivação para estudar mais e eu fiz um curso básico de português para um mês mais ou menos em uma escola que se chama Luciana Lana em idiomas em Belo Horizonte e essa ainda existi e eu achei muito legal e a vantagem era que eu tava o único estudante de português lá né então eu fiz esse curso e depois eu viajei um pouco para o Rio de Janeiro para a Fortaleza e isso é mais ou menos meu primeiro contato com português então depois eu mais ou menos aprendi em casa mesmo autodidativa um ano depois eu decidi de fazer uma faculdade de línguas aplicadas e administração mas eu queria continuar com o português e daí eu escrevi que o português também ao lado do espanhol então eu tava mais ou menos aprendendo português para dois anos na faculdade na Alemanha e em 2016 eu quis muito fazer um estágio no Brasil e eu consegui e fiquei lá mais ou menos meio ano e que melhorei também meu português sim e por enquanto também falei muito com como com brasileiros no Skype e no Facebook e essas coisas e sempre consegui ter contato com uma língua né e uma outra coisa que me ajudei é Italki onde eu ainda tô cadastrado e lá você também pode fazer muitos contatos com pessoas que falam outra língua no meu caso português então foi muito legal e também eu ao final eu gosto mais do português do Brasil como espanhol por exemplo porque eu acho que o som é muito especial do português né o espanhol é mais direto mas não sei é diferente e o som do português tem algo muito especial eu acho por isso eu gosto muito da língua e ainda gosto claro hoje em dia e ainda estou aprendendo todo dia novas coisas e aqui em portugal onde agora faço o meu intercâmbio também estou aprendendo e você sempre aprende tipo tem quase nenhum dia onde você não aprende uma nova coisa então espero que você tenha gostado do vídeo e pode andar no joinha e se inscrever no canal e nas minhas redes sociais eu agradeço e nos vemos no próximo vídeo né até maisi bis bald